Gente, essa onda de calor, ainda mais com esse tempo super seco, tá acabando com a minha saúde. E eu acho que eu não devo ser a única, né? Então vem cá que eu vou te mostrar um produto que tá me ajudando a sobreviver. Oi gente, eu sou a Marcela, jornalista do Guia de Compras do UOL. E hoje eu vou falar sobre esse umidificador bem legal. É o Airflow, da Vap, que tem sido meu companheiro nos últimos meses. Eu deixo ele ali na mesa de cabeceira, do lado da minha cama, e ligo toda noite. E às vezes até de dia, pra um momento ali de autocuidado. E até meu gato, que sente muito calor e tem tosse nos dias mais secos, fica pertinho pra receber o vaporzinho refrescante. Tá gostoso o umidificador, tá? E eu uso também pras plantas, porque algumas folhagens também sofrem com a falta de umidade. Ou seja, todos os seres vivos da casa se beneficiam do umidificador. E o que mais chama a atenção nele logo de cara é o tamanho. Ele é tipo uma gota grandona, o que pode parecer um pouco bruto, mas é uma das melhores coisas nesse produto. Primeiro que ele é robusto. Eu já tive vários umidificadores daqueles mais fofinhos, com formato de gato, de lua, e eles não aguentam o tranco. Eles são frágeis, o vapor é muito fraco, e pior, você precisa ficar enchendo de água toda hora, várias vezes no dia. Esse aqui tem um reservatório de 4 litros, que dura muitas horas. Eu, como costumo só ligar à noite, fico uns 3 dias até precisar reabastecer. Então isso dá uma certa paz de espírito. Afinal, um umidificador é uma coisa pra deixar sua vida melhor, e não pra dar trabalho. Outra tranquilidade que ele traz é que se a água acabar, ele para de funcionar. Ou seja, não corre o risco de nenhum acidente, ou mesmo de o aparelho quebrar se continuar funcionando sem água. E nem tem um alarme que vai apitar e te acordar se a água acabar, como acontece em alguns outros produtos. Só vai acender uma luzinha vermelha. E falando da umidificação em si, é outro ponto bem forte do aparelho. Ele faz um tipo de vapor chamado ultrassônico. Isso quer dizer que ele usa uma tecnologia de vibrações pra quebrar a água e transformar numa névoa bem fininha. Umidificadores mais antigos e tradicionais usavam calor pra aquecer a água e soltar vapor no ambiente. Então esse aqui não esquenta e emite uma névoa muito fresquinha, que eu já vou mostrar pra vocês. Agora vamos ao que interessa, que é ver ele em ação. É só desencaixar essa parte de cima da gota, só levantar ela. Eu geralmente levo até a pia do banheiro pra encher, mas também pode ser com uma jarra ou com uma garrafa, como eu vou mostrar aqui. Aí você desrosqueia essa válvula aqui do reservatório. Pra mostrar pra vocês, eu nem vou encher ele todo. Aqui deve ter uns dois litros de água, mas no dia a dia é legal encher todo pra demorar, pra reabastecer. Aqui tem o buraquinho. Aí você fecha a tampinha. E outra coisa legal é que aqui na parte de baixo tem um compartimento pra colocar a essência, é esse vermelhinho aqui, pra não danificar o sistema. Então nunca coloque a essência direto na água, tá bom? Eu gosto de usar umas gotinhas de óleo essencial puro, vocês não vão conseguir sentir o cheiro daí, mas eu vou colocar aqui o de hortelã, que ajuda na refrescância, mas pode ser o que você quiser. Eu também gosto de tangerina, do de alecrim e até de misturar eles. Mas se você não gostar dos cheirinhos, não precisa colocar nada, tá? E aí é só olhar aqui onde estão os encaixes e posicionar o reservatório no lugar. Não precisa fazer mais nada, ele já está no lugar. E aí é só ligar. Pra ligar, você gira esse seletor de intensidade e a intensidade vai de uma névoa aqui quase invisível até essa nuvem super gostosa e refrescante. Claro que quanto mais forte, mais água vai usar. Eu costumo deixar aqui mais ou menos no meio durante a noite. E com o bico, dá pra você regular a direção em que a névoa sai. Pode girar pro lado que você quiser, em direção à sua cama, ou em direção à parede, ou em direção às plantas. E, não sei se dá pra perceber, mas ele é super silencioso, o ruído é quase imperceptível, então não vai atrapalhar seu som. E outra coisa que esse umidificador também tem de legal é uma luzinha embutida, que serve como uma luminária decorativa. Então, com ele ligado, pra ligar a luz, é só apertar esse outro botão. E aí fica essa luz mudando de cor aqui. E por tudo isso, também é um produto legal pro quarto das crianças, porque vai ajudar elas a respirar melhor e também deixar aquela fonte de luz de segurança. Lembrando que se a água acabar, não tem problema nenhum, não vai acontecer acidente, porque ele desliga sozinho. E ele é bivolt automático, então funciona em qualquer tomada da sua casa. Eu gosto tanto desse umidificador grandão, que eu nem tenho nada negativo pra falar dele. A única coisa que às vezes eu sinto falta é a possibilidade de controlar a luz, pra customizar minha cromoterapia. Porque a única opção é a luz ligada ou desligada. E quando ela tá ligada, fica alternando entre as cores, então não dá pra você selecionar uma específica. Mas não é exatamente um problema. Eu indico esse umidificador pra todo mundo. Seja pra quem sofre de alergias respiratórias, como rinite, sinusite, que é o meu caso. Seja pra quem tem filhos pequenos, pra quem tem pets, ou até plantas que precisem de mais umidade. Ele tem me ajudado bastante na minha casa nesses tempos de caos climático. E como ele também funciona como um difusor de aromas, também serve pra aquele momento zen e relaxante no meio da correria do dia a dia. Fora que você não precisa ficar enchendo ele toda hora. Os outros umidificadores eu deixava de usar tanto quanto eu gostaria, porque eu não queria levantar a noite pra reabastecer. Esse modelo grandão aqui é o Airflow e a Vap também lançou recentemente o Airflow U2, que tem um funcionamento basicamente igual, mas num formato meio diferente. Ele é um pouco menor e mais cilíndrico, com a luz clara e o reservatório transparente. E ele vem com os adesivinhos de animais marinhos pras crianças brincarem. E aí, você também tá precisando de uma refrescância e umidade no seu dia a dia? Comenta aqui se você curtiu e que outro produto você quer ver nos nossos reviews. Até a próxima! Uau!